Meu nome é Antônio Edson Lopes Edson Lopes, a conciliação, o nível de justiça e de juizados sempre é o melhor caminho na tua posição de advogado? Sempre o melhor caminho, sempre Quais são as dificuldades que às vezes um advogado encontra e não conseguir conciliar? Você tentar, principalmente, fazer essa colocação junto ao cliente de que a conciliação não é um posicionamento de fraqueza do cliente mas sim de ajuste e, consequentemente, de justiça Tem muitas empresas que já dão a ordem para o advogado não fazer acordo Isso é comum? Eu sou advogado patronal e vejo isso A dificuldade das empresas entenderem que a conciliação não é você, popularmente dizer, perder um processo mas, assim, é formar um elo entre esse cliente que muitas vezes tem razão e, claro, é...